Fala aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Bom, hoje é só uma dica, tá? Eu tô com um problema no ambiente gráfico LXD, né, ou LXDE, que é o seguinte, toda vez que eu fecho a tampa do meu notch ou emberna, na hora que eu abro ele não volta. Então se ele estiver suspenso, se ele estiver embernando, ele não volta. Ele trava, eu tenho que apertar o power, segurar aí os 10 segundinhos pra ele poder desligar e ligar novamente, pra ele poder funcionar. Eu tô com o Linux Mint aqui instalado no meu computador, só que eu não estou usando o padrão, o Synamon, porque ele estava dando um conflito com o meu Lazarus. Toda vez que eu abri um form no desenvolvimento do software, ele redimensionava novamente o form ao padrão original, isso me incomodava muito, por isso que eu decidi instalar o LXD, né, ou LXDE. Só que eu caí nesse problema, onde toda vez que ele inberna, ou suspende, ou se eu fecho a tampa, ele não liga mais, tá? Então pra corrigir isso, nós vamos ter que editar o GUB dele. Então você vai dar um sudo edit, barra etc, barra default, barra group, digita aí a sua senha, você vai procurar a linha, ó, group, underline, cmdline, underline Linux, igual, o meu estava assim, ó, sem essa opção, tá? Então, você tem que adicionar aí o acpi, underline, sleep, é igual a no nvs, tá? Feito isso, você salva, e daí você dá um sudo group, traço, upgrade, minto. sudo update traço group Beleza. E agora basta você reiniciar o computador, que ele não vai travar na hora de ele voltar do da hibernação, tá bom? Então espero que eu tenha ajudado, se eu ajudei, vocês já sabem. Dá um joinha aí pra mim, que isso me ajuda muito, tá bom? Valeu, um abraço, até mais. E aí Vamos lá.